Olá pessoal do canal Vigilante QAP, meu nome é Vinícius de Andrade, eu sou instrutor de treinamentos táticos. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência profissional. Eu fui instrutor e diretor técnico do CAT, empresa de treinamento policial aí do Brasil, da TDA3 também, que é de treinamento policial. Fui diretor da Penitenciária de Segurança Máxima 2 do Estado do Espírito Santo e algumas das instituições que nós treinamos aí no Brasil e lá no exterior, bom, daí do Brasil, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Exército, Marinha, Aeronáuticos, Fuzileiros, Navais e fora, SWAT, FBI, Narcóticos, uma porção. E eu vou conversar com um profissional que é professor de artes marciais e foi ensinar isso para a SWAT americana, que é o brasileiro Marcos Duval. Ele vem acompanhado com um amigo que é da SWAT da China, não é? É! Bom, me aguardem que eu volto já já. Um beijo do gordo! Bom, e também tem gente que está trabalhando aqui e está trabalhando lá fora também, nos Estados Unidos até, tem um gordinho baixinho, está dando aula de mobilização para SWAT. pequenininho, aquele SWAT, aquele SWATão, não é? Tudo enorme. E eles têm aquela música, como é que é a música do seriado da SWAT? Como é que é? Você sabe? Como é que é? É. Você sabe que também lá na vida real, cada vez que vai o time da SWAT, essa música vem um cantando junto. É? Se não tiver a musiquinha, eles não entram. Dizem assim, olha, o prédio está cercado, o cara está lá dentro. E por que a SWAT não entra? Estão esperando a musiquinha. Se é a musiquinha, não há hipótese. Marcos Duval! Deixa eu passar. Deixa eu passar. Não, eu quero a entrada, só daqui, de novo, com a luz apagada e eu faço o bandido aqui. Ok. Tá bom? Ok. Então tá. Eu faço o bandido, tá? Então eu tô aqui. Então vamos lá. Quero aquela luz na cara, tudo aquilo. Jorjão, deixa eu brincar também. Na hora que eles chegaram, eles puderam brincar. Quando chegou em cima de mim, você veio com a luz toda. Espera eu brincar um pouco também. Ué, então qual é a vantagem de fazer o programa? Todo mundo brinca, menos eu. Vai. Ok. Agora eu senti o clima. E você veio, você trouxe dois fatinhos aqui, dois... É, esses dois trabalham com a gente lá nos Estados Unidos. Você é de Hong Kong ou de Fortaleza? Nenhum dos dois. É só lá do Espírito Santo. Lá do Espírito Santo. E você? Eu sou de Brasília, mas moro no Espírito Santo há muitos anos já. E essa arma... Não, é só arma de treinamento. Ah, é uma arma que... É uma arma que... É ridícula, é bem ridícula, porque você vê... Ela é específica... Pela cor? Ela é específica para... Exatamente, é o vermelho para identificar que é uma arma de treinamento. Nos Estados Unidos é proibido você treinar com uma arma real esse tipo de técnica, para não causar acidente, como já existiu acidentes anteriormente. Então eles desenvolveram essa arma, que se chama Red Gun, que é exatamente para poder identificar que é uma arma de treinamento, especificamente para treinamento. E eu vi nos filmes que você chega por trás para desarmar a pessoa, né? Para não entrar... Você não entra na linha de tiro, né? Exato. Como é que é? Eu estou aqui, e aí você... Como é que você faz? Quando você vai... Cadê? Cadê? Para poder tirar a arma, você tem que sempre fazer o efeito surpresa. Tudo bem. Você não pode estar fazendo assim, demonstrando que você vai estar agindo dessa forma, como se quisesse tirar. Tem que ser ou num momento de distração tua, algum momento que você não percebeu, é a feitação. Aí você tem que pegar o cara sem o cara se tocar, que você vai tirar a arma dele, é isso? É, eu não posso demonstrar que eu vou tirar a arma. Mas você sabe que o cara está aqui, né? Com a arma aqui escondida, diz, ó, vou te dar um tiro. Mas aí, nessa posição, eu tenho a minha arma. Eu que vou estar, eu vou estar afastado e vou estar na tua posição. Não, não, mas você chega, você está do perto. Se eu puxar a arma, dá para você tirar ainda? Depende da situação. Depende da situação. Atenção. Quando você... Pá! Ai! Ai! Dá aqui. Quer dizer, mesmo assim, mas aqui tu já tinha tomado um tiro. Sim, o que acontece aí, Ju... Você pega um bandido sacana. Quando um bandido, é... Quando um bandido, ele está armado, ele precisa mostrar que ele está armado. Então, ele não vai esconder essa arma. Ele vai mostrar essa arma. É, sempre aquela coisa de... Nunca existiu de alguém esconder, ah, estou armado. Então, quando esconde é porque não está armado. Se ele está armado, ele precisa ter necessidade de mostrar que está armado. É como se eu chegar aqui... Rapidinho, Jô. Eu estou aqui com a refém. Eu não vou estar escondendo a arma aqui. Eu preciso mostrar aos seus policiais que tem essa arma na cabeça. Para poder tirar a arma da minha mão. Mas a cabeça é minha, você chegou e fez isso. É claro que existe assim, todo um tempo. Nós podemos passar até assim o dia inteiro, para então aproximar até essa situação. Esse tempo que você levou para tirar essa arma... Essa é de borracha. Essa é de borracha. Ai, gruda no... Essa é de borracha. É de silicone, né? Que essa dá para bater sem marcar, né? Você pega o cara... TUM! Essa foi feita aqui já, essa? É, essa é brasileira, nacional. É. Porque até a arma de brinquedo hoje é proibida. Ela é usada como muitos assaltos. Então, por lei, se estiver portando até uma arma de brinquedo, é porte ilegal de arma. Então... Ah, é? Aqui no Brasil? É. Em qualquer lugar do mundo é assim? Não, aqui no Brasil existe essa lei por muitos assaltos, né? Por estar de... Sei. Agora, o... Qual é a arma que... Vamos sentar um pouquinho? Ou não? Essa joelheira, tudo isso faz parte... É, isso porque existe posições, Jô, que você tem... Eu gostaria de dizer, atira de novo aqui, vai. Slow motion. Retirando a arma. Existem duas maneiras, essa maneira... E já quebra o dedo, na hora? Essa daqui quebraria o dedo. Ai! Ai, não faça isso! Não faça isso! Essa já é pra quebrar o dedo, cara. Você pluf, você quebra o dedo. Quando o cara tá com raiva. É, quando ele vai ter que fazer isso daqui, ele tá querendo salvar a vida dele. Agora vem cá, faz em câmera lenta. É porque... Faz em câmera lenta. É, o que a gente desenvolve é tá fazendo isso, ó. Não, pera, em câmera... Isso não é câmera lenta! Faz em câmera lenta. Ó, aquela, não aquela de quebrar o dedo, a outra. Ah, essa daqui. É, como é que é? Eu vou tá contando pra você. Pera aí, pera aí, faz de novo. Bem lenta. Eu preciso... Ah, assim... Eu tô falando câmera lenta! Jô! Pra chegar... Câmera bem lenta. Até a explicação, né? Faz a câmera bem lenta. Ok, eu vou... Vai, vai, faz a locução. Você se aproxima devagar, faz o vídeo. Ok? Mas tá, eu pedi a câmera bem lenta pelo seguinte. Mesmo assim, há uma fração de segundo que a arma... Jô, a... Você entra na linha de tiro. Porque a ação, ela sempre é mais rápida que a reação, isso é óbvio, né? Então, a minha ação, até você ter a sua reação, eu já tire a arma da sua mão. Então, no treinamento... Tudo bem, mas tem um momento em que a... Tem que ser um momento certo. Eu não posso estar nessa distância e você apontando essa arma pra mim e eu tentar fazer isso daqui. Claro, que aí você entra pra mão... Exatamente, claro. Mas diga o seguinte, tem um momento que você fica na linha de tiro, né? Mesmo estando aqui, tem um momento... É uma fração de segundo que você tá na linha de tiro. Como acontece? Deixa eu acabar a pergunta, meu Deus do céu. Tá aqui. Deixa eu acabar a pergunta. Até hoje, ninguém conseguiu disparar. Até hoje, já foi posto o cão... Mas até hoje, alguém já conseguiu terminar uma pergunta pra ele? Ok, ok, já. Também não. A pergunta é o seguinte. Até hoje, ninguém conseguiu disparar, isso tudo bem. Mas tem um momento que a arma fica na linha de tiro. Não requer uma coragem especial pra você fazer esse golpe, sabendo que, apesar de até hoje nunca ter acontecido, o impulso, aquilo que te leva a fazer esse movimento, não precisa ser uma coisa muito, muito... É pensado ou é um reflexo? Você nem pensa e vai tirar a arma. Jô, quanto mais treinamento você tem, é intuitivo. É como você aprende a dirigir. Primeiro, você senta num carro, não sabe se tem que apertar a embreagem, se é o acelerador, e você fica confuso, o carro pula. Depois, quando passa isso a se tornar comum, você tá fazendo todos aqueles movimentos que no início eram muito difíceis, até falando no celular, conversando com o parceiro do lado, e você não percebe. Então, na SWAT, eles têm um dilema que é treinamento, 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 e assim, sempre. Então, sai por osmose, vamos dizer assim, sai por osmose, ele executou. Se numa situação lá, porque nós vivenciamos situações com a SWAT, a gente verifica o seguinte, se ele tá com essa arma nessa posição como você tá agora, eu e meu parceiro que adentramos nesse local, vamos tá dando comando pra que você largue essa arma. Mas qualquer ameaça que você... Fez isso, já foi. Aí você já foi. Agora, eu notei que você não estica o braço do tiro. É? Porque eu preciso, eu não posso demonstrar, é, é, ocupar muito espaço. Existe toda uma equipe, como a gente tá formado, eu não posso tá ocupando espaço, porque tem porta, meu cotovelo pode bater na porta, então eu tenho que tá sempre na posição agachada e curta, ser um alvo menor pra... Abaixada? É, você vai segurar nessa posição. Quem tá atrás vai segurar nessa posição. E a outra aqui. Aqui? É. É isso? É, sempre quando você tiver nessa posição e for virar, você não pode apontar a arma e depois virar cabelo. É sempre junto. Mas essa posição aqui, você não corre o risco de tomar fogo na cara? Com recuo da arma e tal? Qualquer situação que acontecer, eu já tô aqui preparado. Não sei, mas na hora, não, eu digo da tua própria arma. Certo. Né, com pá, com recuo e com a explosão. Não, não, não tem problema. Não chega perto? Não, não, não chega perto. Quer dizer, nessa distância aqui você já tá garantido? Nessa distância, tô garantido. Não é aqui, né? Nessa distância aqui. É, aqui você... Cotovelo pra baixo. Ok. E aqui, tá. Dois olhos abertos, né? É, sempre você vai tá olhando, porque você não pode sempre focar só um ponto. Sempre visar. Agora, aquela posição que a gente vê muito em filme do cara tá assim? Não, isso não é isso. É absolutamente errado, né? Isso é errado porque quando você tá nessa posição assim e vai poder entrar, você vai passar a arma nas costas do teu parceiro. Então, quem tá atrás é nessa posição e daqui vai tá tirando. Quem é que escolhe quem vai na frente? É o chefe ou é sorteio? Não, geralmente é o menor. Geralmente é o menor fica na frente e o mais gordo fica atrás, né? Os maiores... Que é um alvo maior. É, exato. Quando você for... O que que acontece? Se eu tivesse uma porta aqui e eu fosse uma pessoa muito grande, na hora que eu tivesse adentrando aqui, tivesse um suspeito e eu sendo o maior, é um alvo pra ele perfeito, porque eu sou muito grande. Então eu já tenho que ir por um canto. Me explica uma coisa, por que é que todo policial adentra em vez de entrar? Se eu tivesse entrando, tu tá adentrando, é que nem jogador de futebol, adentrou ao gramado. É, tem muito, muito a expressão... Adentrou na viatura. Existem expressões, varrer, é, qual é a outra? Parece que você é um faxineiro... É, usar limpo, limpo. É, limpo, tá, limpo, então você usa expressões que... Sujou. É, sujou. Por isso que tem o limpo. Sujou, limpo. Quantas pessoas fazem uma... Chega mais pra cá, eu tô fazendo isso aqui em pé, porque a gente tem que mostrar tanta coisa, né? Quantas pessoas participam de um ataque da SWAT, de uma operação da SWAT? É, existe, assim, seguintes equipes. Tem regiões, dependendo do tamanho da cidade, vamos supor, cidades grandes, então existem 45 homens da SWAT. Então, são grupos de... são quatro grupos de 10 e 5 de stand-by, vamos dizer assim. Então, um grupo tá em treinamento, o outro grupo tá descansando, o outro grupo tá em prontidão e o outro grupo tá em serviço. Então, existe toda essa forma. Mas quando eles vão entrar numa situação real, não só com refém, que muitos pensam que a SWAT só age com situações com refém, mas é na apreensão de drogas, de pessoas assassinas, mandados de prisões, que há narcóticos ou... Malucos também, né? Sim. Malucos que estão armados. É, todos os outros departamentos que precisam de uma operação mais de risco é chamado a SWAT e a SWAT então se prepara e entra. A própria polícia chama a SWAT, a própria delegacia pode chamar o... A SWAT é chamada assim, a polícia é da polícia. Então, com situações de risco é a SWAT que entra. E o que acaba acontecendo, que são situações assim, que chamam a atenção quando a gente tá lá com eles, quando eles estão entrando, existem todos os outros policiais que não são da SWAT que ficam em volta das casas pra ser a pessoa que, de repente, tentar fugir e dá, pronto, a SWAT entrou, algemou todo mundo, a SWAT sai e a outra equipe da polícia entra então pra fazer... Vamos mais aqui no centro do palco. O seguinte, a SWAT pergunta ou já entra atirando? Já entra atirando. Deve um caso até engraçado. Eu tive sempre participando e eu falei assim, poxa vida, ninguém se ouve falar isso no Brasil, que a gente participa de operação real... Deixa eu mais pra cá, desculpa. Isso nunca existiu, né? De brasileiro estar junto com uma operação real. Vocês podem juntar também aqui? Mais ou menos, né? Se não eu faço alguma coisa aqui, você tem que proteger. Então, a... Diga. Então, o que acontece? O que eu tava falando mesmo? Não faço. Eu tava perguntando se a SWAT fala ou a tira. Eu já vi que não fala. Você não lembrou? Então, aí, quando eles estavam naquela posição, nós estávamos... Você disse que no Brasil é até estranho isso. Não, no Brasil nunca existiu de brasileiro participar de operação real com a SWAT. Porque acontece... Só você, você... É, nós participamos. Vocês também? Também. Também. Então, um caso engraçado foi que nós ficamos de 11 horas da noite até as 4 da manhã planejando uma entrada. Era uma pessoa muito perigosa, a casa era cheia de armas, que no Texas, a região onde nós temos esse trabalho, existe a liberação de armas. Então, foi feito todo um planejamento. E se discutiu de entrar às 4 da manhã, porque às 6 já tinha um horário escolar e tinha uma escola próxima. Então, pra ter todo o cuidado de tiroteio. E as casas lá, como você sabe, são todas de madeira, não são de, né, avenaria. Então, foi preparada a missão, nós fomos. Aí, eu peguei e falei assim, acho que eu vou levar um, vou tirar uma foto. Aí, na hora da operação, eles saltaram do veículo, todo mundo se posicionou na casa do suspeito. Quando eles iam arrombar a porta e entrar, eu clique, aí o flash. Aí, estraguei toda a missão. Aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eles, o que que eles acharam? Que a flash fosse uma bomba, chama-se flashbang. Que é uma bomba que tem luz e som. Vem uma luz forte, igual um flash, depois um barulho. E isso a SWAT usa pra também entrar. Então, eles ficaram perdidos. Ué, já soltaram? Cadê o som? Quem soltou? Aí, confundiu. O cara abriu a porta. Cadê o som? Aí, graças a Deus, eles entraram. Foi uma missão super bem sucedida. E depois, eles saíram rindo. Quem saíram rindo? O pessoal da SWAT. Falei assim, que luz foi essa? Aí, eu peguei a máquina, mostrei e falei, tinha que ser brasileiro mesmo pra fazer isso aqui. Aí, o comandante da SWAT, aconteceu uma outra operação em seguida, o comandante da SWAT falou assim, Marcos, o pessoal, deixa a sua máquina comigo. Aí, falei, tá bom. Aí, deixei a máquina com ele. E você tirou pra quê? Pra mostrar pra mamãe que você tava na SWAT? Não, 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 porque quando a gente fala isso, as pessoas não acreditam. E essa foto eu até mandei pra eles, porque eles pediram, agora que você tirou, também queremos essa foto. Deixa eu ver aqui o equipamento. Isso aqui, o que que é? Isso aqui chama camel bag, é onde tem um depósito de água aqui atrás, toda essa parte aqui. Ou uísque, dependendo do soldado. Da missão, né? Então, você fica nessa produção, você vai mordendo, parecido com um ciclista, usam um sistema parecido com esse. Mas por quê? Vocês ficam bebendo água na hora? Não, às vezes você tá numa operação que você tem que ficar horas na mesma posição. Como eu tava falando, às vezes é uma entrada silenciosa, que você vai ficar naquela posição ali, passando por quatro, cinco, seis horas. Sem falar no nervoso também, né? Ajoelhada na mesma posição. O nervoso também seca a boca. Seca a boca. Estresse. Então eles usam isso. Aqui o que que é? Lanterna. Isso aqui é uma outra lanterna, um backup. Aqui é uma faca. É, isso aqui é um canivete que eles usam. Esse aqui a gente ganhou, porque nós, agora nós participamos, somos também os únicos brasileiros a ser membro dessa TTPO. Olha, vocês ganharam esse canivetinho, ele ia ficar tão bem na minha coleção. Se eu conseguisse fechar, hein? Evan, se você ia me arrumar o teu, eu dou isso. Que malda. Jo, essa indireta sua, você faz igual o Vinícius, ele é todo o tempo assim, eu queria, meu sonho era ter um negócio desse. Cadê? Eu vou mandar pra você depois, Jo. Vai, espera. Não, pego. Ah, tá. Isso aí. Você não reparou que ele não falou mais uma de entrar. Ele é? Você tem que puxar essa alavancazinha. Isso, ao mesmo tempo. Aqui, aí pra fechar, é isso aqui. Cuidado, tá bom. Isso. Rapaz, que coisa interessante. Outra coisa, isso o que aqui é? Isso aqui é um gás de pimenta. Esse você pode ver. Esse é um gás que é usado pra distração. Pra baiano não funciona, né? Você joga, mas é um pouquinho mais. É verdade. Pode chegar no mar pra cá, né? É, vocês estão recuando. Quer dizer, eu é que tô encurralando a sua arte, eu tô indo, vocês estão recuando. E a roupa deles é preta mesmo, igual essa? Não, depende da região. No Texas, é assim? Começou com a sua arte de Los Angeles, foi o primeiro departamento de polícia a criar a sua arte. E depois se espalhou por todo mundo. Tudo preto, a maioria são pretas. Hoje tem alguns departamentos que acaba sendo um tom de azul escuro, azul marinho. Dependendo da região com muito calor, é uma roupa camuflada. Então, a maioria acaba sendo preta. Aqui é a algema, né? É, isso é uma algema descartável. Você vai utilizar essa algema, você bota no pulso, fecha, mas não é numa situação na hora de ser algemado. Ele já está algemado, eu vou colocar essa algema, tirar a algema de ferro, pra então ele ser preso. Então, pra não ter que levar a minha algema, eu vou ficar, pelo amor de Deus, levaram a minha algema, então eles usam isso aqui. Mas a tua algema tá aí também? Tá, a algema que a gente usa é essa daqui. A gente tem uma... Preta? É. Bonita também. Porque a gente tem... Ah, meu Deus do céu. Fica com essa aqui, João. Não, essa aí eu tenho, essa eu já tenho. Agora outra coisa. Uma... Ah, João, você é um... Vem cá. Vai sair vazio na sua leite. Vamos ver aqui, vamos ver um filme que você diz assim, não, tem que fotografar, senão não vão acreditar. Eu queria mostrar um tape que a gente tem aqui, mostrando a televisão americana falando de você, né? Você veio pra treinar o pessoal. Vamos sentar ali, por favor. João, não tem mais nada de equipamento, você quer ficar sabendo não, né? Não, sabendo não, mas pegando depois, vamos ver. Não, não, não. Por amor de Deus. Cadê? Nós temos aí a força militar americana, do exército americano, nessa turma. Você não falava inglês ainda? Não, não falo ainda. Ainda não falo? Não, não falo. Isso é durante uma aula, é sempre um efeito surpresa, tá vendo? É um treino assim que... Essa é uma técnica pra deixar a pessoa imobilizada no chão, ela sente dor só de respirar, então... Só de respirar? Só de respirar, ela sente dor. Você tava com o joelho no pulmão, né? Também. E algema pressionando o pulso. Essa já também é uma equipe da Soage, são 20 integrantes da Soage. Então, o que que eles não tinham? Uma técnica pra tirar também a pessoa de dentro do carro. Eles sempre utilizaram é espancando, batendo, violentando. Isso é um trabalho que a gente faz psicológico. Então, o policial, quando foge de uma situação real, ele tá cansado, ele tá nervoso, ele tá estressado. Então, o cansaço físico, a gente consegue ter esse nervosismo dele rápido. E os olhos vendados... Essa técnica toda foi desenvolvida por você? Porque... O que 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 acontecia, Jô? Todo policial, no mundo inteiro, ele, quando ele tem que agir, na hora de mobilizar uma pessoa drogada, ele acabava lesionando essa pessoa, pegando cacetete, chutando, socando. Todo mundo sempre vê isso na televisão, no mundo inteiro, não só no Brasil. Então, a gente desenvolveu um trabalho pra ele ter mais eficiência e sem lesionar. Então, tá assim, com os direitos humanos, ele não vai receber processo. O que que isso aí não lesiona? Quebrar o dedo? Não. Quando é uma técnica de defesa, pelo processo policial, ele pode se livrar de um processo por se alegar que era uma defesa. Agora, o que eu achei sensacional é esse negócio de tirar a arma vindo por trás, porque realmente aí você tá totalmente fora da linha de tiro, né? E pega a pessoa totalmente surpresa. É, a gente tem casos, assim, muito legais que a gente recebe e-mails de policiais que estão salvando vidas com essa técnica, porque antes era assim, ou matava o suspeito através de atiradores de elite, ou era aquela confusão toda e não se tinha êxito. Aliás, eu vi um negócio de um filme do cara da SWAT, um atirador de elite, um cheito numa praça. Você deve ter visto isso com um revólver na mão, dizendo que ia se matar. Sim, é, tirou na arma dele. O cara atira na arma. Eles são muito precisos. Arrebenta a arma, não pega nem na mão do cara. Só na arma. Isso aqui, o que que é? Isso é o distintivo? Isso é o nosso brevê que a gente fornece pros alunos que participam do nosso treinamento. Esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho, esse eu tenho. Ele já não vai querer esse, novinho. Deixa eu ver, é igual, pode, é igual. É igualzinho, né? Então esse tá legal, tá bom, esse aqui. Você vai mais leve embora. Tem mais nada, não? Não, mas por enquanto tá legal. Você sabe que eu vi, eu vi um filme desse, um documentário mostrando o tratamento de um suspeito numa sala de interrogatório e as câmeras ligadas, né? As câmeras ligadas e o suspeito tava inteiramente bêbado. E a câmera ligada e o policial tinha que tratar ele com carinho, com jeito, porque a câmera tava ligada. Ele disse, não, aqui a gente trata com todo esse... E o bêbado atrevido, o bêbado tinha avançado o sinal, o bêbado disse, o que que é que você quer, rapaz? Eu te arrebento aqui dentro. E o cara disse, olha, o senhor, por favor, o senhor comporte, o senhor tenha calma. E o cara vinha e dava porrada no policial. Ele vinha, o que que é? O que que é? E o policial... Olha, eu tô lhe falando com toda a educação. Eu pensei, meu Deus, se isso não tá sendo gravado, o policial já tinha mandado um tabef nesse bêbado. Eles têm... O problema deles é que existe muito processo em cima do policial. Tanto assim, nos veículos, toda operação, eles são obrigados a ligar a câmera pra ver qual foi o resultado, como é que ele abordou. Como é que ele agiu e tudo. Perfeito. Então, essa técnica que a gente desenvolveu, o que que tá acontecendo? Passou a dar mais eficiência pra eles, não demonstra violência na hora de ter que prender, ter que algemar, e tá sendo assim ótimo. Então, a sociedade não vê mais um policial violento e não tá policial mais sendo expulso por agressão. Agora, você também ensina policiais aqui no Brasil, né? É, a gente viaja por todo o Brasil, pelos departamentos de polícia, em alguns a gente dá esse trabalho voluntariamente. E você é da polícia daqui? Eu fui da Academia de Polícia Civil do Espírito Santo, foi da onde eu desenvolvi esse trabalho. Depois eu fui voluntário num departamento pra poder, então, trabalhar, utilizar, pra ver se realmente funcionava. Porque uma coisa é você ir no tatame, mostrar, ensinar, outra coisa é na situação real. É, claro, outra coisa é com a situação. Então, foi dali que eu comecei, então, a adquirir muito conhecimento e depois a gente passou, então, além de viajar pelo Brasil, ir pros Estados Unidos. Então, nas operações que a gente participa com a SWAT, então a gente também ali vai desenvolvendo e vai... Porque lá eles falam assim, teve problema, chamam o pessoal do CAT, então a gente sempre tá junto com ele. Já teve situação de policial que tava disfarçado da narcóticos pra poder comprar uma droga, o suspeito percebeu que era um policial disfarçado, então virou e deu um soco e cortou a boca do policial. Nisso a SWAT, então, entrou. Quando entrou, nós entramos junto e ninguém conseguia imobilizar e nós fomos e eu comecei a chamar a equipe pra poder terminar de imobilizar e comecei a gritar pro pessoal da SWAT o que tinha pra fazer. Segura aqui, pega ali, segurou no braço, não sei o que aí, o pessoal... Em português, João, que barato. Em português. Foi barato. Você não fala inglês. Não, não falo. Aí o pessoal olhando assim, não entendendo nada e foi fazendo pelo gesto que eu tava fazendo, aí terminou de prender o suspeito e todo mundo rindo e falou assim... Aí ele traduziu pra mim, Marcos, o pessoal tá rindo de você porque você tem que dar um jeito de aprender inglês, porque... É, podia fazer uma permuta, você ensina isso e eles ensinam inglês pra você. É, eu nunca imaginava estar indo pros Estados Unidos. Agora, Marcos, pra terminar, eu já entrevistei uma turma da SWAT aqui, americana, e na época eu perguntei o salário deles. Quanto é que eles estão ganhando hoje? Jô, de início, 4 mil, 4 mil e 500 dólares, dependendo do estado. Quando a gente fala que um policial no Brasil, ele começa a ganhar, ganhando assim, 150, 200 dólares, dependendo do estado, se for um soldado, eles vão, o quê? Eles são loucos, trabalham como policial. Então, a gente passa a realidade da polícia no Brasil, eles consideram assim, não é possível que eles trabalhem como polícia num país desse. Bom, eu quero agradecer a sua presença, eu conversei aqui com o Marcos Duval, que trouxe dois colegas aqui. Jô, eu só queria, se eu posso te interromper um pouquinho? Mas, antes, eu sei que você que tá armado, mas antes de você me interromper, eu queria o nome dos dois. Vinícius. Vinícius. Evandro Corá. Evandro. Corá. Corá. E você é Vinícius? Vinícius. De Andrade. Vinícius de Andrade. É, eu gostaria de divulgar o nosso site por... Claro, com o maior prazer. www.cati.com.br. Cati é C-A-T-I. .com.br. Que é a abreviatura de quê C-A-T-I? Centro Avançado em Técnicas de Imobilização. Cati. É, e agradecer a Prefeitura da Serra, que cedeu e reformou toda a estrutura nossa de treinamento para que os policiais possam fazer os treinamentos, o Sérgio Vidigal. Agradecer a Ventilog, o Sistema Azulógica S.A., por ter também cedido parte do terreno para que seja feito esse trabalho. Então, o nosso trabalho aqui no Brasil é social. A gente faz isso para que o policial... Maravilha. Parabéns, parabéns a vocês. Marcos, muito obrigado. Só está faltando você me dar a chave da algema. A chavinha, sem chave, não... Então dá a dele. Tudo bem, Marcos. Tudo bem, eu vou dar a minha. Então dá. A joca, aquela algema. É, não, é. Ah, não, não vai dar, não vai dar. Ah, o carivete eu já esqueci dele. Não, esquece mesmo. Ah, cadê a chavezinha? Oh, meu Deus do céu. Então eu vou te dar uma... Uma o quê? Uma mais simplesinha. Uma simplesinha eu tenho. Ah, agora... Olha a vontade de dar. Pronto. Agora sim. Isso aqui é... Essa vai para a minha coleção que eu tenho. Sabia que eu tenho? Coleção de algema, né? De algema. Se eu soubesse, eu não tinha trago essas algemas. Não, mas eu comecei hoje. Puta. Marcos do Vale. Daqui a pouco a gente volta. Aplausos. Aplausos.